Paulo! Me solta! Me escuta! Pelo menos eu tô jogando limpo e não tô enganando como você fez! Me solta, Paulo! Eu tô te fazendo um grande favor. Minha mãe jamais vai te aceitar como Nora e o que eu tô oferecendo é a única opção que a gente tem. Vamos ficar juntos e... e vai ficar tudo bem. Eu te dou uma boa quantia em dinheiro. Não vai se fazer de santinha! Me solta! Você queria casar comigo por interesse. Você é... você é uma golpista. Eu não sei como não me dei conta antes. Claro, graças a minha generosidade você tem computador, celular e coisas que jamais teria conseguido ter porque você é minha. Não, me solta, Paulo! Paulo, me solta! Não, assim não! Me solta! Me solta, Paulo! Me solta, Paulo! Me solta! Solta ele, mércio! O que é isso, cara? Qual é a tua, hein? Você não vai mais se meter com ela, entendeu? Hein? Se manda! Sai daqui! Vai embora! Tudo bem? Mariana. E aí E aí Mala, essa hembra faz daño Essa hembra faz daño